Música Música Adeus a Nossa Senhora da Purificação Aos nossos componentes no maior patrimônio E ao saudoso Júlio César Que é tudo o que fez por essa história A primeira banda marcial do Estado Que está completando esse ano 41 anos de existência Cobraque em julgamento Olha o teu careca, lindo e tal Vem aqui na ponteira Cadê o povo da cidade mais? Música Música Vamos lá. 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 Vamos lá.